Junho é o mês que as pessoas se reúnem para dançar forró, festejar e, claro, saborear muitas comidas típicas. Mas é preciso ficar atento aos alimentos para não exagerar, principalmente os mais calóricos. Nesta época de festa junina, diz aí o que não pode faltar na mesa. O milho cozido e meia canjica, é o meu prato preferido. Manguzá, bambó de camarão, vatapá, caruru. Tudo bem que comer um kituti junino não é nada demais, mas é claro que tem que ter um certo cuidado. Quem é que nunca ficou com aquela preocupação com a balança no outro dia? E para tirar as nossas dúvidas, aqui do meu lado está a nutricionista Tiali. Tiali, nesse período junino, pode comer de tudo? Pode comer de tudo, mas tem que ter cuidado com o excesso. Então, se vai para a festa da noite, faça uma alimentação boa de manhã, uma alimentação regrada no almoço e à noite você come com moderação as comidas típicas que vão estar na sua festa. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui no Arraial do Povo, vamos fazer uma volta aqui e vamos ver o que é que pode comer e o que é que não pode comer? Vamos sim! Então, vamos lá! Tiali, a gente percebe aqui que tem bastante variedade, né? Arroz doce, munguzá, migo, chega da água na boca. A gente tem que ter cuidado com esses alimentos aqui? Sim, temos que ter cuidado com a quantidade, como esse alimento foi preparado, qual foi o açúcar que foi usado, qual o leite que foi usado, que isso aí torna o alimento mais calórico. Então, tipo, é como você mesmo falou ali atrás, né? A gente pode comer, mas com moderação. Isso! Então, vê se o açúcar, para tornar esses alimentos melhores, você pode substituir o açúcar branco por um açúcar demerara. O leite integral você pode substituir pelo leite desnatado. Desnatado é, então, nosso alimento junino, melhor. Aqui, Tiali, sobre o amendoim e o milho, pé de moleque, tem algum cuidado? A gente tem que ter algum cuidado? Pode aproveitar aqui? Temos que ter cuidado, temos que ter cuidado com os tipos de amendoim. Temos o amendoim com açúcar, que aqui é um acrescentado açúcar, e temos o amendoim natural. Então, vamos dar prioridade a consumir o amendoim natural. Tem também o amendoim cozido, que em pequena quantidade você pode consumir sem problema. E a melhor coisa são as coisas in naturas, então, que não passam por processamento. Então, o milho, que ele só passa por um processamento, ele é cozido ou assado. Então, pode consumir sem problema, pode ser usado como lanche da tarde, pode inserir também na sua dieta o milho e o milho cozido também. Agora, o costume que a gente tem é de botar uma manteiguinha em cima do milho. Tem uma restrição aí? Isso, vamos evitar. Passar manteiguinha, adicionar sal. Vamos consumir só na água mesmo, ou assado na lenha, né? E por aqui, as variedades de comidas típicas são muitas. A gente também não pode esquecer do pé de moleque, da pamonha, do sarolho, do beiju e da famosa canjica com canela. Tiago, me tira uma dúvida. Canjica com canela, pode? Pode sim, deve. A adição da canela na canjica e nos alimentos, ele vai baixar o índice glicêmico, tornando o alimento melhor. Agora, se você quiser encarar as calorias, opções é que não faltam. Realmente, fica fácil entender por que junho é um mês tão especial. É difícil, viu, resistir a tantas tentações. E aí